Música Eis que nós chegamos, irmãos e irmãs, no nosso domingo de Páscoa. Depois de dias intensos, onde nós pudemos mergulhar nos textos bíblicos evocados na liturgia, nós pudemos também acompanhar Cristo através destes mesmos textos e nas ações litúrgicas, participando talvez presencialmente para alguns ou participando espiritualmente numa comunhão espiritual profunda para a maioria de nós, nós pudemos acompanhar Jesus Cristo. Desde a quinta-feira santa, neste tríduo pascal, até o momento em que nós estamos hoje, da ressurreição do Senhor. E todas estas palavras, todos estes gestos de Cristo, nos dizem uma única coisa, Ele nos ama. O amor do Senhor é fiel. Este amor que nos amou e nos ama até o fim, até o limite, e eu diria para além do limite. Este amor que se entrega totalmente a ponto de dizer na cruz, tudo está consumado. Eis que hoje, irmãos e irmãs, o texto do Evangelho tirado do Evangelho segundo São João, no capítulo 20, nos diz que os discípulos, eles encontram o túmulo de Jesus não somente vazio, mas com as faixas ali deitadas e o pano que cobria a cabeça. Primeiramente foi Maria Madalena e encontrando o túmulo aberto e o vazio, ela corre atrás de Simão Pedro e o chama. Então, ali a igreja reconhece, Cristo ressuscitou, sim, como Ele havia prometido, Ele ressuscitou, Ele que é a vida. Ele vive plenamente. Cristo ressuscitou e Ele não pode mais morrer. E o que isto vem a significar para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs? Isto nos diz que nele nós temos vida, nele a nossa morte está submetida à vida divina, nele nós podemos receber uma vida em plenitude, através da graça batismal que nós recebemos no sacramento do batismo, nós somos mergulhados nesta morte que foi submetida ao poder de Deus para, em Cristo, receber a vida plena, receber a vida total. E é neste Espírito de vida, é neste Espírito de plenitude que eu me dirijo a cada um de vocês para desejar uma feliz Páscoa. Que realmente este tempo pascal seja para cada um de nós um tempo de experiência profunda da vida divina, da vida divina que se irradia do coração da Trindade para cada um de nós. Deus abençoe cada um de vocês e mais uma vez, Feliz Páscoa!